Agora é hora de deixar o cabelo mais bonito. Ó, cabelos oleosos, né? O que você vai fazer pro cabelo oleoso? É, porque tu fala, ah, você só dá hidratação pra cabelo seco, cabelo ondulado. E você sabe que é difícil mesmo, Jorge, hidratar? É, e o cabelo oleoso é o que mais precisa hidratar. Que com o tempo ele pode dar caspa, começa a dar queda, do excesso de gordura. E é mais difícil, porque você, assim, o cabelo... Lava hoje, daqui duas horas tá oleoso. Daqui duas, três, quatro, agora. O oleoso realmente você tem que... É o cabelo que você tem que cuidar. E não vai deixar de hidratar também. Exatamente. Essa hidratação é bom surdo, porque vai equilibrar a gordura do couro cabeludo. Ela vai lavar menos, ela vai cuidar melhor, porque aqui o cabelo é brilhante, toda hora de gordura. Então é uma hidratação fácil de fazer. O que você usa? Hortelã você tem no quintal até plantar. De novo o tal do arroz de cenoura, que a gente gosta. É uma xícara de chá de arroz de cenoura cozido. Isso, que é isso aqui. É um pepino. Picado. Uma xícara de chá de folha de hortelã, que vai fazer um chazinho, é isso? Isso, isso mesmo. Uma xícara de chá de polpa de abacate, mas abacate tem gordura, Jô. Não, mas a gordura é contra a gordura, você sabia? Como é que é isso? Um cabelo oleoso, se tiver caspo, você tem que limpar com óleo pra depois lavar, porque o óleo combate o óleo. É mesmo? Exatamente. Então a gordura do abacate... Se você usar um abacate, às vezes, no cabelo muito seco, em vez de tirar o ressecamento, ele vai deixar mais seco. Por isso que sempre o abacate, num cabelo seco, tem que misturar com manteiga, sem sal, com leite, pra poder equilibrar a gordura que dá. Então, na verdade, a gordura do abacate vai fazer bem pro cabelo oleoso. O cabelo oleoso. Na verdade, você vai usar óleo e abacate, que tem gordura. Exatamente. Vamos supor que ela tivesse caspa no couro cabeludo. Ela não tem, não é o caso dela. Ela pode, inclusive, usar... É porque o cabelo oleoso, normalmente, pode causar muita... Ela pode usar esse óleo de amêndoa, Ursula, antes de lavar o cabelo, ela passa no couro cabeludo e limpa com o pente, assim, ó. Como limpa o cabelo de bebê. Ah, que na verdade, às vezes, não é nem uma escamaçãozinha que está tendo, porque a oleosidade... Não adianta usar shampoo de caspa, shampoo pra cabelo oleoso, que não sai a caspa. Óleo de amêndoa. Pra depois ela lavar, tá? Tá, então aplica o óleo de amêndoa, limpa o couro cabeludo. Limpa o couro cabeludo, pra depois ela lavar. E aí vai lavar. Aí vai lavar. E essa máscara, a gente bate no liquidificador. É o arroz de cenoura, o pepino, o chá de hortelã, a polpa de abacate, a batata e também o óleo de amêndoa. O óleo, tudo batido no liquidificador. Bate tudo e vira uma pastinha. Olha que maravilha, ó. Virou um... Bem cremoso mesmo. Parece um mousse, né? Verdade. Então, o cabelo dela tá... Aí você deixa o cabelinho úmido, depois que lavou. Aí ela pode aplicar com o pente, tá? Quer dizer, a pessoa não tem pincel em casa, né, Sula? Então ela vai aplicar com o pente desde a raiz, tá? É, porque a oleosidade tá na raiz, né, Jô? É, então ela passa desde a raiz e vem descendo. Vem descendo com o pente, vai aplicando. Pena que você não pegou no cabelinho dela antes. Depois que eu passar e tirar, você vai ver a diferença que vai ficar. Olha, na hora ele já vai penecer. Isso é uma hidratação, ó. Uma hidratação pra cabelos oleosos. É uma hidratação pra cabelos oleosos. Você fala, mas eu vou hidratar meu cabelo oleoso? Meu cabelo vai ficar mais oleoso ainda. Não, não vai. Não, porque exatamente... Ó, quem tiver pincel pode aplicar com o pincel. Na raiz. Aí eu já tirei uma caspa, né, se eu tivesse uma caspa. Vai aplicar bem da raiz das pontas, tá vendo? E não precisa por exagero não, tá? Pouca quantidade e ela vai esticando. E fazer uma leve massaginha, viu? Tá. Bem devagarzinho. Como se eu tivesse fazendo carinho no cabelo, ó. Tá vendo? Tá. Coloca a mão pra você ver como ele tá soltando água, ó. Viu que interessante? É melhor. Deu pra ver como fica a mão? É verdade, Ju. É, ela vai tirando. O couro cabeludo é quente. Então o que acontece? O produto vai penetrando no cabelo e vai soltando aquela impureza do couro cabeludo. Você viu que interessante, ó, virar. Verdade. Você viu que interessante? Então ele vai o quê? Ajudar a hidratar da raiz as pontas. Aí quando ela for lavar, ah, Ju, vai ter que usar shampoo? Não. Ela só vai lavar com água, bastante água, tá? E aí se ela quiser, como o dela aqui, ela usa química. Então ela tem que usar um cremezinho do meio pra baixo. Só do meio pra baixo pra não... Um condicionador. Pra não deixar o cabelo gorduroso. E só isso. E só isso. Quantas vezes ela pode aplicar? Um cabelo muito oleoso, três vezes por semana ela pode aplicar. Pode usar em criança, não tem que dizer, dorme o cabelinho de manhã, mas todo oleoso. Pode usar em criança, em gestante. Não tem contraindicação. É, o melhor de tudo dessas suas receitas é isso, né, Ju? Porque é tudo natural e não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Não tem contraindicação. É, e não dá alergia, não dá nada. Porque tem criança que tem alergia até por um shampoo, não é verdade? E o que é melhor é que você consegue usar tudo isso e ainda ficar mais bonita. Exatamente. E resolver o problema da oleosidade. E o cabelo ela vai aguentar, ela vai ficar uns dois dias sem lavar. Porque vai retirar a gordura. Garantido isso. Homem, né? Homem tem muito cabelo oleoso. Verdade. Homem pode usar, criança. Então quando, também fazendo isso, tem que usar no dia. Também no dia. Ela usa nela e usa no esposo, não é verdade? No bonitão, né, gente? Aproveita, deixa ele lá. Aproveita e já cuida do cabelo dele. Tem que cuidar, aproveita e faz uma massaginha. Minha mulher não tem paciência de passar nada no meu cabelo, mas tem que ter paciência sim. Porque o toque do casal é muito importante, não é sua? Exatamente. É um aproveitar o momento. Exatamente. Porque às vezes a pessoa, às vezes eu tenho um problema na família ou no casamento, às vezes o que que é? Falta de diálogo, falta de toque. Olha que hora legal. Falta de carinho, aproveita e faz este mimo pra ele. Você conversar, já cuida do cabelo, não é verdade? Verdade. Gostou da dica? Adorei, aliás, adorei o dia da beleza aqui no TudoPosto. Foi um par na sua. Você pode fazer o seu dia da beleza a hora que você quiser na sua casa, não é, Jô? Convidar as amigas, não é verdade? As filhas, os netos, pra poder se cuidar. Junta a mulherada aí do bairro, as amigas, né? A irmã, a cunhada, a sogra. Faz um carinho pra sogra, né? Mas a sogra é amiga das noras. Não, eu também. As noras são como minhas filhas. Tem que ser. É família, com certeza. Isso mesmo, Jô, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E fiquem todos com nós. Até a próxima. Daqui a pouco tem uma receita deliciosa que você não pode perder. Não sai, deve que a gente volta já com TudoPosto. E aí Legenda Adriana Zanotto